Da notícia? A escola ligou? Eu estava no meu trabalho, aí ela recebeu uma ligação, disse que tinha uma possível ameaça de massacre aqui na escola e eu vim correndo buscar meu filho e a filha da minha amiga. Abandonou o serviço e veio desesperado? É, é filho da gente, né? Deus me livre. Até Deus me livre, perdo meu filho. Deus me livre, a gente fica muito desesperado, né? Tá muito nervoso, Deus me livre. Saí correndo, vim desesperado, falei não, vou buscar meu filho. Aí cheguei aqui, eles falaram que soltaram nas redes sociais, mas que não é verdade, só que por precaução eu achei melhor vim buscar, né? Pra não correr o perigo, né? Você pode passar seu nome completo, profissão e idade pra gente? É, Andressa Souza de Andrade, tenho 29 anos, trabalho na Casa das Bahia. Estou com os IPs, isso. Tá certo, Andressa. E falaram que supostamente aconteceria agora às 15h30, é isso? Você ficou sabendo essa informação ou não? De horário, só tava no trabalho, aí a moça recebeu uma ligação, aí eu perguntei pra ela o que que tava acontecendo. Ela falou que era aqui no colégio, no Ada Teixeira, eu já vim louca, desesperada, vim pra buscar meu filho. Muito obrigada, tá? De nada, bom trabalho. Obrigada. Minha neta era. Neta da senhora? Isso. Ela estuda aqui no período da tarde? Estuda no período da tarde. A senhora tá sabendo como? A irmã dele que avisou, não sei como que passaram pra ela. Aí eu tava até dormindo lá, deitada, no descanso. Acabei de chegar também, né, tinha a energia de resolver um problema lá. Aí quando eu chego lá, almoceio, fui deitada um pouquinho, dormindo e me chamo. Ah, ela só deu um pulo. Ligaram lá e avisaram. Ligaram e avisaram que ia ter suposto massacre aqui. Isso. É isso.